Oi, oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu estou aqui para ensinar vocês a como ganhar Robux pelo Blox Awards, né, gente? Que é um site de Robux de graça aqui no Roblox. E eu já gravei um vídeo shorts aí, já tem um tempinho atrás. E eu só coloquei o link, mas eu não ensinei a como que faz pra conseguir, sabe? Pra retirar, pra como logar aqui na conta. Então eu vou ensinar tudo pra vocês mais completinho aqui nesse vídeo, tá bom, galera? Mas, ó, antes de começar esse vídeo, eu já peço pra vocês deixar seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal também se vocês querem que eu trago mais dicas aqui de como ganhar Robux. E também tem muita gameplay legal aí no canal, tá bom? Então se inscreve aí no canal e deixa o like e ativa o sininho de notificação, tá bom? Obrigado. Então bora lá, galera, pra ensinar vocês aqui como logar. Primeiramente, assim que vocês entrarem, né, o link esqueci de falar, vai estar na descrição e no comentário fixado, o link do site, tá bom? Você vai fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui em Start No, aí você vai escolher pra colocar o seu nick do Roblox, aí você vai colocar o seu nick do Roblox. No caso, eu vou colocar o meu nick aqui, ó, A, I, Gamer Y, T, até eu confundo o meu nick às vezes, você dá um Enter, aí eu já vou simplesmente entrar na conta que eu já tenho aqui, galera, mas o seu, eles vão mostrar essa fotinha lá do Roblox e vai pedir pra você confirmar se realmente é você ou não, tá bom? Vou dar um skip aqui, né, que tem um mini tutorial e não tem como pôr em português, né? Ah, não tem sim, tem como pôr em português aqui, galera Você clica aqui em PT e coloca em português. Mas, ó, o melhor é pelo celular, galera, pelo celular fica muito melhor, entendeu? Que já fica mais traduzido, tem a opção de traduzir melhor. Então, vamos lá, assim que você entra aqui, galera, ó, tem várias coisas aqui pra você ir fazendo, pra você ganhar Robux Primeiramente, tem esse negócio aqui que é um quiz, você vai ganhar 128 Robux Mas faz o seguinte, vão nas redes sociais deles primeiro, ó Dá um join e segue eles na redes sociais Por exemplo, você pode clicar aqui no YouTube Aí vocês vão ser direcionados lá pro YouTube e tal, vocês se inscreve no canal deles E depois você pode fechar, galera, e depois você pode fechar, você pode dar join no Discord deles também, que vocês vão ganhar Robux também Eu esqueci quantos Robux que dá, galera, porque já tem um bom tempo Mas eu já entrei. Instagram também Vocês podem ir se inscrever e depois fechar lá de novo. Aí vocês vão ganhar Robux aqui, galera. Mas, tá, agora eu vou mostrar mais aqui pra vocês mais formas de ganhar Robux, né? E também vou mostrar como que faz pra retirar Robux aqui Ó, aqui tem umas tasks, essas tasks você vai ganhar 128 Robux, mas eu gosto de ir nessas tasks aqui, ó. Cadê, galera? Acho que é... Onde é que vai mesmo? Aqui, ó, tasks tasks, tasks. Aqui, ó Pera aí. Não, isso aqui é tipo Quer ver? Deixa eu traduzir aqui, galera que eu também não entendo muito em inglês, mas beleza Complete uma oferta na página e ganhe 25 centavos de Robux Complete três ofertas na página Ou seja, três missões, né? Que você vai fazer Aí você consegue liberar e vir aqui fazer um saque de tal quantidade de Robux, ó Eu já fiz duas só Meu Deus do céu, véi Meu Deus do céu Eu tenho que completar 25 e consigo tirar 12 Babux, beleza. Deixa eu voltar aqui pra tela inicial E ó, eu vou vir aqui nesse... Nessa task aqui A de, sei lá, das quantas E cadê as tasks? Aqui, ó Aqui estão as tasks Eu falei que é melhor pro celular Por isso, gente, porque caso eles peçam pra você baixar alguma coisa Já é mais fácil pelo celular E pelo computador já é um pouquinho mais complicado, né? Mas aqui tem... Isso aqui não é de baixar, não Mas tem também uns aqui que tem que baixar, ó Mobile ofertas Isso aqui são pra você baixar, alugar, jogar por alguns segundos Aí você consegue ganhar Mas aqui é pelo desktop Abra o navegador Opera Você vai ganhar 49 Robux Acho que é isso mesmo, não é? Deixa eu ver, galera Deixa eu ver que isso aqui eu não sei... Ah, tá Tem que baixar o Opera Ah, não, galera Mas eu já tenho Opera Então não vai ter como fazer isso, né? Deve ter feito isso antes Mas beleza, beleza Não tinha nem pensado nisso antes Tem aqui Participo de uma pesquisa também Você vai ganhar 54 coisas, né? E, gente, é muito fácil participar de pesquisa Que você pode simplesmente ir lá no YouTube e pesquisar, sabe? Juno pesquisa Juno Entendeu? Como completar essa pesquisa Peraí, deixa eu ver aqui Eu não sei se eu vou conseguir completar essa pesquisa aqui Que é muito complicado, galera E se você responder falso Eles não vão te pagar O aplicativo vai ser o seguinte O aplicativo ganha dinheiro com responder as pesquisas Ele retribui uma parte com Robux pra você, entendeu? Meu Deus, faz um monte de perguntas Eu não vou completar essa pesquisa aqui, não Porque, né? É muita pergunta pessoal Mas beleza, galera Tá, agora eu vou ensinar vocês Como que faz para retirar os Robux Os Robux, galera Vocês dão um clique ali no cantinho Ali nos seus Robux Eu tenho 5 Robux ali, né? Vocês vão aqui em Witcher Drown Witcher Drown E olha, o mínimo pra saque é de 7 Robux Eu já consegui fazer saque aqui já Já tem um tempinho Só que agora eu só tô com 5 Robux Eu não vou conseguir sacar Só clicar aqui, ó Vai falar que o mínimo é 7, tá bom? E, gente, eu esqueci de falar com vocês também Que tem sorteios de Robux aqui, ó Tá vendo? Sorteio de 50 Babux Você só clica aqui em Sou Humano Aí aqui vai falar a chance que você vai ter pra ganhar, né? Olha, eu nunca consegui ganhar no sorteio Porque é muito complicado O que é isso aqui? É o ponto destacado no carro O que que tem? Não entendi, gente O que que é isso aqui? Ah, eu não sei Só tô clicando em Sim em Tudo Não tô entendendo Uai, uai, uai Selecione a descrição mais precisa da imagem É uma cozinha, né? É uma cozinha É uma... Uma sala de estar Um quarto Aqui Pronto Não sou um robô, cara Não sou um robô Verifica Uai, cara Que negócio bugado Aí, foi Minha chance de ganhar esse sorteio É só de 69% Assim, né? 0,69% Então, bem baixa E o sorteio vai acontecer em 4 minutos E, gente O tempo inteiro tá rolando sorteio aqui Entendeu? O tempo inteiro Ó, mas não achem que vocês vão ganhar Tipo, muito robux com esse site? Tipo, ah, eu vou ganhar mil Dois mil Três mil Quatro mil Dez mil robux? Não, galera Isso aqui é só, sei lá Um extra, sabe? Às vezes você tá com zero robux Tá querendo comprar uma roupinha aí Ou um chapéu Ou um item O GC do Roblox Vocês vão conseguir De boa Só que vai demorar um tiquinho, né? Aqui também tem Esse coisinha aqui de vídeos Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é pra quem grava vídeo, galera Quem grava vídeo Grava Contando, né? Sobre esse coisinho aqui Sobre o aplicativo Acho que é isso mesmo É Para participar do concurso Tudo que você precisa fazer É enviar um vídeo do TikTok Ou do YouTube Sobre o nosso site Ah, tá Pera Sobre como o nosso site funciona Em seguida Volta E envia o link Do seu vídeo aqui no site Enviar vídeo de outras pessoas Para que você seja banido Tá vendo? Então vocês não podem enviar Esse meu vídeo Por exemplo Mas eu vou colocar esse vídeo Que eu tô gravando aqui Depois aqui, entendeu? Vai que eu ganho esses 500 Robux, hein? Será? Será? Ai, gente Então eu vou ficar muito feliz Se eu conseguir, hein? Olha que lá Tem umas pessoas também que gravaram Olha Acho que foram as últimas pessoas Que ganharam, não foi? É, acho que é isso mesmo, galera Então se vocês quiserem gravar um vídeo E Seja pro TikTok Pro YouTube Depois vocês vão lá Depois vocês postar Copia o link Joga o link aqui Aí eles vão avaliar, né? E talvez você ganha Ou talvez você não ganha Esses 500 Robux, né? É meio complicadinho, galera Esse negócio aqui de referals Referals Isso aqui é um link de convite, galera Link de convite Eu tô traduzindo aqui Porque, né? É o seu link de convite Você copia esse link E manda pra outras pessoas Aí as outras pessoas Vão ganhar Robux E você também Você vai ganhar uma parte Do Robux Que essa pessoa ganhar Entende? Ou seja Cada pesquisa que a pessoa Fizer lá E ganhar alguns pontos de Robux Você também vai ganhar alguns Olha, tá vendo? Eu já convidei 334 pessoas Beleza Então, é Fazer o que, né, galera? Não deu tanto Robux aqui Mas, ok Já dá pro gasto Dá pro gasto Vai Um dia a gente consegue Fazer um saque aqui, galera Um dia eu consigo fazer outro saque Porque faz muito tempo Que eu fiz um saque Que foi de 10 ou 12 Robux Foi alguma coisa assim Acho que foi isso aqui, né? 12 Robux Acho que foi o saque que eu fiz Deixa eu ver Português Total de ganhos É, acho que foi isso mesmo 12 Robux Você sacou 7 Robux Para essa conta Ai, que fala o dia Tal Tá, tá, tá Beleza, galera Beleza Mas, olha aí, galera Porque tem muita teste boa E fácil pra vocês fazerem aí Tá bom A de mobile Esse aqui é o que? Survey Entenda que minha Sei lá o que Tá Mas o de mobile É o mais fácil Que você consegue baixar O aplicativo Olha isso daqui 4.2 mil Robux, cara Que você vai ganhar Fazendo o que? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não dá pra traduzir O que será que é? Ah, eu não sei Esse aqui eu acho Que é tipo uma missãozinha Que você vai baixar o game Acho que você vai ter que ganhar 300, alguma coisa Dentro do jogo Aí depois mais 900 Você vai ganhar mais isso aqui Mais 3 mil É tipo isso Você vai jogando o jogo com o tempo E vai ganhando com o tempo Esses Robux É gente Compensa bastante Compensa bastante Até viu Até que dá bastante Robux Esses negócios aqui, cara E tem umas coisas aqui Mais fácil também De conseguir Robux Gente, não é só esses aqui não Os do mobile Que é o mais fácil Como eu falei Mas tem uns também Que é meio complicadinho Então foque nesses que dá menos Robux Porque serão os mais fáceis Obviamente, né Vocês vão ganhar com mais facilidade Tá tudo em inglês aqui pra mim Que eu não consigo traduzir Nesse navegador meu Que eu tô aqui Eu não consigo traduzir Mas pelo celular Vocês conseguem traduzir Tá bom Então vocês traduzem E vocês conseguem entender O que que tá pedindo Ok, ó Execute aplicativos Somente novos usuários Novos usuários do iFood Comida e mercado em casa Vão ganhar 6.2 Entendeu? Se você não tem esse aplicativo Vai lá e baixa E você vai ganhar 6.2 Robux Entendeu? Aí já vai ajudar Galera Já vai ajudando Você vai fazendo mais pesquisa E mais pesquisa E você vai ganhando E vai ganhando E vai ganhando Cada vez mais Robux Tá bom? Mas é isso, né gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Lembrando que o link Vai tá aí nos comentários fixado E também na descrição Do vídeo, tá bom? Então cliquem aí Pra vocês conseguirem Entrar nesse site aqui Tá bom, galera? Então é isso Deixe o like aí no vídeo Se eu te ajudei, tá bom? Compartilha esse vídeo Com seus amigos também Que estão querendo ter Robux E é isso Se inscreve aí no canal Se não for inscrito E ative o sininho de notificação Tá bom? Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui do canal Só tem vídeo legal aqui, tá bom? Gente, tem vídeo de gameplay De dica Então não perde Não perde não, gente Não perde não Então é isso Um beijo pra vocês E até a próxima E fui!